Carol, eu quero te falar uma coisa urgente, eu tô indo aí no apartamento agora pra te falar uma coisa urgente Não, não, mas fala agora pelo telefone Não, 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 tô indo agora, é muito sério Eu vou ficar curiosa Não importa, eu vou agora aí no apartamento pra falar uma coisa muito importante contigo Então galera, a gente tá começando mais um vídeo, todos os vídeos vai voltar a sair aqui no canal Vai ter vídeo todo dia, então é muito importante você deixar o like Todo mundo que deixar o like nesse vídeo agora vai ganhar um presente muito legal do dia das crianças Então deixa o like agora mesmo, que é muito importante Carol, Carol, cadê? Ai, fala, meu Deus, eu tava me matando de curiosidade Fica quieta, cadê minha mochila? Cadê minha mochila? Cadê minha mochila? Tá aí embaixo Minha mochila, pode pegar aqui, pode botar minhas cuecas e minhas roupas pra dentro da mochila Onde a gente vai? Aqui, você não vai a lugar nenhum, eu vou embora, terminou tudo, terminou, acabou esse namoro Pode pegar, cadê minha mochila? Como assim? Por quê? Acabou o namoro, Carol, eu vou morar com a Justus Clea Eu vou morar com a Justus Clea, a Justus Clea comprou uma máquina que faz sorvete É muito melhor molhar com ela, porque ela tem máquina que faz sorvete Você não sabe fazer nem miojo, você não sabe fazer nem torrada Você não sabe nem passar manteiga no pão Eu não acredito, eu não acredito nisso Me desculpa, é por causa que eu tô botando as tuas roupas fora em vez de lavar É o quê? É o quê? O que você tá fazendo? Nada Você tá botando minhas roupas fora em vez de lavar Eu não falei isso Falou sim, eu não quero namorar contigo, Carol Agora eu vou morar com a Justus Clea Eu já peguei as roupas que você não botou fora e eu tô indo embora Tô indo embora, tchau Carol, tchau, eu não quero mais namorar contigo, Carol Acabou Olha aqui, a gente contrata uma cozinheira Não, Carol, você não sabe fazer nada Eu vou embora, você fica botando minhas roupas fora Tchau, Carol, tchau, tchau, tchau Sai do meu carro, Carol Eu vou embora, sai daí Carol, sai Você vai se machucar Sai daí Carol, eu quero ir embora Eu não quero mais namorar contigo Eu vou morar com a Justus Clea Sai daí Eu vou ficar aqui Sai daí Se tu quiser ir embora, tu vai ter que me levar junto Porque eu não vou sair Sai daí, Carol O que que é isso? Sai daí O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? O que que é a Justus Clea? Carol, para Como é que você chegou aqui, Carol? Calma, 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 calma Fala onde é que tá Carol, calma Sabe como eu te achei? Eu botei um chip no teu tênis pra saber onde tu anda indo Meu Deus do céu Vixe, você botou um chip no meu tênis Onde ela tá? Fala logo Carol, para aqui Quem você ainda tomou, minha Nossa Senhora Vixe Maria Eu vou botar pouco Eu vou botar até três Eu vou botar pouco Tá, tá, tá Eu falo, eu falo, eu falo Fala então Fala, fala, eu falo Fala, eu falo Carol, isso tudo é uma trollagem, Carol Tô só te trolando aqui, Carol Porque eu tenho uma surpresa muito legal pra você Eu queria te deixar braba Eu não acredito que você fez isso Eu arranquei todo o seu carro Eu não acredito que você fez isso Eu não sabia que era uma trollagem Você arranhou todo o meu carro Ai, onde é que você arranhou, Carol? Eu te enganei Ah, você não arranhou? Não Ah, tá bom então É só pra você aprender a não ficar trollando ninguém Tá, vamos lá, vamos lá Vou lá te mostrar a surpresa que eu tenho pra você Liga esse negócio de fogo no chão aí Isso é um perigo, Vixe Maria Pode ficar tranquilo Liga isso aí Bom, galera, isso aqui era tudo só uma trollagem Pra gente poder dar o presente da Carol Sério, eu vou dar um presente muito legal pra Carol Tá preparada, Carol? Nossa, eu quero saber que presente é esse Eu tô curiosa É demais Só te digo uma coisa O presente é sensacional Então todo mundo que ainda não tá inscrito aqui no canal Já se inscreve no canal agora E tem que deixar o like no vídeo, né, Carol? Isso, vai deixando seu like agora Todo mundo que quer ganhar presente Tem que deixar o like no vídeo agora Você tá preparada pra surpresa, Carol? Sim, muito Mas eu tô muito curiosa, mano Tá, tá, calma aí Você já vai entender o que é a surpresa Tá vendo essa máquina aqui? Deixa eu entrar aqui Pronto Ah, vai dizer que esse é o meu presente agora Claro que não, né? Até parece que eu ia te dar uma máquina dessas aqui O que você ia fazer com uma máquina desse tamanho? Eu acho bom mesmo O que é isso aí? O que você vai fazer? Você sabe pra que serve essa máquina, né? Não, eu não sei Pra arrumar estrada, né, Carol? As estradas de terra é tudo arrumado com essa máquina Então eu tô arrumando aqui a estrada Eu tô passando aqui, ó Mas pra que isso? Ai, calma Você tá muito curiosa também Mas o que é isso? Ai, vamos logo, Dudu Espera aí Eu tô arrumando a estrada primeiro Porque tem uns buracos aqui que tem que arrumar Assim que eu terminar de arrumar Eu já vou te mostrar teu presente Ai, Bamba Eu não tô entendendo nada Pra que você precisa arrumar essa rua? Mas é curiosa demais você também, né? É agora que você vai conhecer a sua surpresa, Carol Vem ver esse carro aqui Tá, tá, eu quero ver, eu quero ver Olha aí Ah O que? Que bonito Você não gostou, Carol? É, bem bonito Você não gostou? Aham, gostei, eu gostei Mentirosa, você nem gostou Mas vem Ai, eu não gostei Fala, ser sincera Eu não gostei mesmo Mas nem é pra você gostar Porque o seu carro tá aqui atrás Eu comprei de novo Um Opala pra você Olha pra isso Ah, não Olha que coisa linda Meu Deus do céu Nossa E ó, esse carro aqui eu comprei pra mim Porque vocês devem saber que a Carol sempre quis ser uma rachadora A Carol sempre quis ser um piloto de corrida Pra ganhar a vida fazendo corridas Pra fazer vários rachas em vários lugares Fazer várias corridas de carro A Carol sempre quis fazer isso Só que ela não sabia dirigir muito bem Agora ela sabe dirigir melhor E eu comprei esses dois carros Eu comprei pra mim essa camionete da Dodge Ram Que é muito da hora E pra Carol, claro Eu comprei o carro que ela mais gosta Que é um Opala Tá feliz, Carol? Nossa, é incrível Olha só esse Opala Vixe Maria Isso aqui é mais rápido que o foguete da NASA Minha Nossa Senhora Vixe Maria Nossa, é muito rápido mesmo É muito rápido Olha, deixou o Opala pra trás Pra gente conseguir aprender bem A gente vai resgatar um antigo amigo meu Um velho amigo meu Jossis Clayson é o nome dele Jossis Clayson, ele tá preso lá no presídio E nós vamos lá resgatar o Jossis Clayson Vocês vão junto com nós, né? Vamos, eu já tenho um plano Já tenho um plano pra resgatar o Jossis Clayson da cadeia E ele vai nos ensinar a como ser o melhor piloto de tudo Porque ele foi preso porque ele tava fazendo corrida E a polícia prendeu ele Mas ele é um piloto muito bom Ele fugiu por mais de 38 anos da polícia E a polícia só depois de 38 anos pegou ele Então hoje nós vamos resgatar Jossis Clayson Cadê a sua máscara, Carol? Ai, tira essa luz da minha cara Eu tô ficando cega Tá, tá, eu tirei Eu quero saber cadê a sua máscara Ô Dudu, você acha que eu ia usar um saco de pão velho na minha cabeça? Bem capaz, né? Carol, tem que usar uma máscara, Carol Eu peguei esse saco de pão aqui Porque é a única coisa que eu encontrei Pra ninguém me reconhecer, Carol Pra que que a gente precisa uma máscara? Porque a gente vai invadir a delegacia de polícia, Carol Vem, vem, deixa que eu vou na frente Não, 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 a gente vai fazer isso Não, não, a gente vai invadir a delegacia Vem, vem por aqui Vem, vem, devagarinho Não faz barulho Fala baixo, Carol Fala baixo porque o único jeito da gente resgatar o Jossis Clayson É ir pegando um carro da polícia Ou um ônibus da polícia Ou qualquer veículo da polícia A gente vai roubar o ônibus da polícia, Carol Ai, mas pra que o ônibus? Vamos roubar um carro, é menorzinho, é mais fácil Não, é que eu falei que o Jossis Clayson O Jossis Clayson só disse que vai nos ajudar A se tornar um piloto de fuga profissional A se tornar um corredor profissional Eita, tem um guarda ali, Carol Tem um guarda, vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem pra cá Eu acho melhor nós voltar Para, Carol, para A gente vai esperar o guarda sair dali Ele tá tomando um café Tá escrito ali, mantém a distância Vamos ficar aqui Deixa eu falar, Carol Você tá falando demais Galera, então o Jossis Clayson Só vai nos ensinar A se tornar um piloto de fuga profissional Se nós resgatar ele e a equipe dele Ele e os amigos dele Vamos ver se vocês abriram Abriram, guarda abriu Galera, aqui entrar no presídio Com o negócio da polícia Super tranquilo Guarda abriu aqui também Agora a gente espera esse outro portão abrir aqui Ih, peraí, peraí Esse ônibus é grande demais Você vai bater E galera, tem um vídeo muito legal Mas muito legal mesmo Que é o vídeo Que eu e a Carol Roubamos um cofre de banco Esse vídeo é muito legal Se você não viu ainda Eu tô deixando o link do vídeo Aqui na descrição Depois que você terminar De ver o vídeo Vai aqui na descrição E assista Que você vai gostar Então vamos Jossis Clayson Só tão entrando Vamos Jossis Clayson Vamos, isso Embarca, embarca Vamos, sobe pessoal Sobe, embarca logo Vai Jossis Clayson Jossis Clayson Jossis Clayson